Professores contratados em município Dili, B.C. Catos Lima, se dá o máximo salário. Terça-feira, Diretora Educação, município Dili, Carlito da Silva e a Escola Secundária Finântil Fatuhada Hateten, professores contratados, se dá o máximo salário, Há Huful em janeiro, Tô Abril, Tinangne. Situação acontece, também a Comissão de Função Pública se hala avaliação de desempenho para professores contratados. Dirigente Nehaktuer, Ministério da Educação, Juventude, no Desporto, se resolve professores contratados, município Sanulo Resinrua, no Raio Ania Salário. O Insaparabela resolve, então já tem funcionário contratado, no Ministério da Educação União, três municípios, incluindo Dili, Dili, Barakliu. Emane, Roto, Roto, quase tamo rotuona, e Dili, quase tarde, Lolo, 17 ida, Liba, Fulankoto. Mas atrasa, rei, 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 botanelató, então, em baixo, susecano, ida, nelató, lá, lá, e já resolve, Então, atrasa, rei, mania, vencimento de salário, total de Dili, quase, Roto, 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 Roto. e eu sou o colega Simu e eu sei que eu sou o que eu sou, mas eu sou o ATM, o ATM é o que eu sou. Então, eu sou o município, o município é o que eu sou o nacional. No nacional, eu sou o que eu sou o que eu sou, eu sou o chefe Duarte Bragança e eu sou o que eu sou. Então, eu sou o colega Simu, 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 o começo de janeiro, o janeiro estou agora, eu sou o colega Simu, 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 eu sou o colega Simu. Entretanto, tu herdados o seu educação, município dele, professores contratados, lá simu salário durante o Fulanhat, Bicicato Slima. Verônica Barros, Lucas Monteiro, RTTL.